Boa tarde, famílias. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam super bem. Desejo uma semana abençoada, uma semana de paz, com muita saúde, alegria, tudo de bom pra vocês. E essa semana vocês ficarão de férias, né, gente? Nós iremos trabalhar só até segunda, terça e quarta. Desejo que vocês descansem, recarreguem as energias, tá bom? E hoje a minha proposta de atividade é uma música. Meu chapéu tem três pontas, iremos confeccionar o chapéu. Precisaremos de folha de sulfite, cola branca e só. Se a mamãe e o papai tiver jornal, também serve, tá bom? O objetivo dessa atividade é desenvolver a criatividade da criança enquanto confecciona o chapéu com a mamãe e com o papai. Despertar na criança o gosto por diferentes tipos de músicas. E aprimorar a linguagem oral. Vamos começar? Dobrou a folha ao meio, dobra novamente. Agora, dobra aqui, ó, em cima. Dobrou. Dobra do outro lado, como se fosse um telhadinho de uma casa. Ó, como se fosse um telhado. Agora, dobra esse lado, essa ponta. Dobra essa outra. Ó, ficou tipo um barquinho. Aí, dobra aqui, ó, desse lado. E fica assim, ó. Aí, agora, a gente vai cantar. Aqui eu dei um colorido. Olha, chapéu na cabeça. Olha o outro que eu fiz. Vamos cantar? Meu chapéu tem três pontas, tem três pontas. O meu chapéu, se não tivesse as três pontas, não seria o meu chapéu. Meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas, o meu chapéu, se não tivesse as três pontas, não seria o meu chapéu. Ó, uma ponta, duas pontas, três pontas. Mais uma vez. Meu chapéu tem três pontas, tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse as três pontas, não seria o meu chapéu. Vocês gostaram, crianças? Façam aí com a mamãe e com o papai e me mandem no Google Sala de Aula. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.